Jorge Centro Praça Na cavalaria E eu estou feliz porque eu também sou Eu sou da sua companhia E eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos E não me vejam E nem mesmo pensamento eles possam ter Para me fazerem mal Porque eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge Jorge é de capa brócia Salve Jorge Eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés E não me alcancem Tenham mãos e não me toquem Tenham olhos e não me vejam E nem em pensamento eles possam nos fazer mal Armas de fogo O meu corpo não alcançarão Facas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar Cordas e correntes arrebentem Sem o meu corpo amarrar Porque eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge Jorge é de capa brócia Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge